Quem não lembra do nosso litoral coberto de óleo em 2019? Esse foi o maior desafio que enfrentei nos meus 30 anos de serviço público. Sem sombra de dúvida, foi coordenar, em nome do governo de Pernambuco, a pronta resposta para enfrentar e resolver a questão do derramamento de óleo em nosso litoral. Aquela tragédia exigiu uma ação rápida, inédita e eficaz, para diminuir ao máximo o impacto desse litoral estado. Pernambuco foi um dos mais atingidos pelo derramamento de óleo. Em setembro de 2019, impactou 13 municípios, além de 8 mil. Na época, foram recolhidos 1.600 de contas torreladas de petróleo. Além de um grave impacto ambiental, o óleo em nossos ecossistemas atingiu petítulos e manguezais, além de atingir economicamente e socialmente mais de 11 mil pescadores apesanais. O governo do estado distribuiu os terços de R$ 800 mil para as famílias dos pescadores, além da distribuição de mais de 10 mil terças básicas, contando apenas com organizações ambientalistas e municípios atingidos. O governo federal chegou tarde e tímido, além de nunca ter punido os responsáveis por este grave crime ambiental. Legenda Adriana Zanotto